Vamos trabalhar agora com alguns parâmetros de material, para isso vai em Asset Store, baixe e importe para seu unit, da mesma maneira que eu estou fazendo. Nós vamos utilizar a aula anterior como referência para nós criarmos alguns materiais, caso você não tenha assistido a aula anterior, eu aconselho que você a assista para que você consiga ter êxito ou melhor resultado nesta videoaula. Ok, o Asset de Cemetery está aqui, vamos voltar para Cine, vamos clicar no nosso zumbi para saber onde ele está. Vamos em Prefibs de Cemetery, selecionar Church, vamos escolher Bench 1, clicar e arrastar até a Hierarquia. Vamos começar a organizar nossa Hierarquia, clique com o direito, Crie em Pitch, Renomei para Objetos, coloque Bench dentro de Objetos, agora todos os itens que nós colocaremos agora e estarão dentro desta pasta. Perceba que a referência dele está muito distante de nosso Terrain. Vamos pegar a configuração do zumbi Rick, 6, menos 36, menos 13, 6, menos 36, menos 13. Vamos dar dois cliques em Bench de novo para ver a sua localização, vamos ver o zumbi Rick, nós tínhamos que clicar em Metal Rick. Perceba que as referências estão todas em zero, então para melhor encaixarmos nosso Bench, nós não podemos confiar em zumbi Rick, pois ele tem uma câmera acoplada e a referência de posição não é tão exata. Vamos em Bench, que nós acabamos de jogar em cena, vamos colocar a posição, todas em zero, X, Y e Z, vamos dar dois cliques. Ok, ficou próximo de nosso zumbi, pressione W para nós selecionarmos o pivô de movimentação. Perceba que ele já tem um Mesh Collider, vamos testar se a colisão desse Mesh Collider está de acordo. Vamos ver se será detectada realmente a colisão naquele objeto. Geralmente Mesh Collider são colisores para estruturas mais complexas. Perfeito, está funcionando. Muito bem. Vamos mudar a textura desse objeto. Criando um material, clique com o direito, selecione Create Material, coloque o nome de Materiais. Vamos renomear para material, material, com o nome desse objeto é Bench. Vamos colocar o nome de M, que significa Material Underline Bench, para nós organizarmos melhor. Ok. Agora clique com o direito, Create Folder. Agora sim daremos o nome de Materiais, pois é uma pasta onde nós guardaríamos nossos materiais. Clique e arraste o primeiro material criado para material, para pasta materiais. Abra a pasta materiais. Veja que o nosso M Underline Bench, que será um teste para nós alterarmos essa textura, já está com um nome muito próximo do nome do nosso objeto, para nós sabermos e identificarmos que material é esse. Em Spectre, de Material, temos algumas referências, mas não vamos nos aprofundar muito por enquanto, porque esta é uma aula superficial de materiais. Nós temos em Shaders, Standards ou PBR, que se aproximam muito da realidade, são fotorrealistas. E Albido é a cor de nosso material. Metálico, se o nosso material é metálico e Smoothness, mostrará se o nosso objeto terá menos reflexão de luz ou mais. As outras configurações nós veremos no decorrer da construção das outras aulas. Vamos fazer um teste em Bench. Bench já possui um material Standard com um albido. Vamos ver o nome desse albido. Albido Search. Perceba que fica em amarelo. E ele está dentro da pasta Textures de Cemetery. Ok. Temos um Normal Map. Emission. Está marcado. Está selecionado. HDR. Pouco Smoothness. Vamos em Assets. Pasta Materials. Vamos clicar e arrastar para o nosso Bench. Ok. Agora, nós podemos trabalhar em um material diretamente em seu Spectre. Em Albido. Não vamos colocar cores. Vamos clicar em Albido. E ver que nada acontece no quadradinho. Vamos em Assets. Vamos em Cemetery. Textures. E vamos selecionar Search. Perceba que este é um material. Nós não podemos simplesmente clicar e arrastar para dentro do nosso material. Vamos verificar a pasta Material. Que o nosso material não contém ainda o Albido.